Olha só, eu quero apresentar pra você o nosso repórter Mirim, ele que vai fazer as entrevistas hoje aqui no Pomeu Vasco, que é o Pedrão. Fala aí, né, Pedrão? Opa, gente, tudo bom? Pedro, fala do sonho também de ser jornalista, já que você me viu, falou, Márcio, vem aqui, Laporte, eu quero ser jornalista também. Poxa, é sempre muito legal encontrar pessoas do ramo do jornalismo, e aí quando eu encontrei você, que o meu pai me falou que você trabalhava na Band, mexia com o jornalismo esportivo, eu falei assim, poxa, que legal, o meu pai falou assim, vamos lá tirar uma foto com ele, vamos lá falar com ele, na hora eu topei, né? Agora vai lá fazer uma pergunta pro Donizete Pantera, Pedro e Donizete. Pessoal, estamos aqui com o Donizete Pantera, ídolo da torcida, Donizete, você que fez dois gols na final da Libertadores, um no jogo de ida e um jogo de volta, qual que é a sensação de fazer um gol que dê o título mais importante pra história do Vasco, pra história desse clube? Nossa, tu é fera, hein, rapaz, tu? Muito bem, não, pra mim é uma satisfação enorme ter vestido essa camisa do Vasco, o Vasco é um time muito grande, todo lugar do mundo existe um vascaíno, então jogar no Vasco não é pra qualquer um, né? Ainda fazer dois gols na final da Libertadores, aí você fica pra história, sou muito feliz, contentíssimo de ter usado essa camisa, e não tem explicação, cara, você fazer dois gols é uma loucura, é um sonho pra qualquer jogador, e graças a Deus, Deus me abençoou com esses dois golaços, pra dar alegria pra todos os vascaíno, né, que até hoje eu agradeço pelo carinho. Meu pai, meu pai tava me falando, né, ele pediu pra eu pesquisar como é que foram os dois gols, Sim, o que eu vi ali, que golaço, hein, caramba, meu pai tá chorando na hora que ele viu, mas é isso, pessoal, Donizete é aqui com a gente, obrigada demais. Pô, obrigada, esse é fera, hein? Estamos aqui com a Paula, a musa do Vasco, e Paula, eu queria te fazer uma pergunta, por que você é Vasco, o que te motiva a ser Vasco, qual foi a sua inspiração pra se tornar Vasco? Primeiramente, né, parabéns, né, que Deus abençoe a sua jornada, e que você consiga, sim, ser esse jornalista aí, que você já tem talento. Eu sou Vasco por causa da torcida, literalmente, quando eu me tornei Vasco foi por causa da torcida, foi quando foi na Libertadores, de 98, eu, assim, novinha, vi aquela torcida maravilhosa, uma carreata linda que teve em Guaçuí, no Espírito Santo, onde meus primos moram, e eu participei dessa carreata, então, assim, eu sou apaixonada, literalmente, pelo Vasco, pelo futebol, pela história, mas também, literalmente, pela torcida, que é maravilhosa. O que você tá achando do evento, da organização aqui, tá bom, tá legal? Foi, é, boa tarde, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de vir conhecer esse evento aqui, né, um evento muito, muito bacana, muito bonito. Qual que é a parte que você tá mais gostando, assim? A parte que eu tô gostando é o espaço, né, pras crianças brincar, que os pais podem curtir um forrozinho e brincar. Tá de parabéns ao pessoal aí da organização. Cristiane, o que você tá achando do evento, do espaço, organização? Tá legal, você tá se divertindo? Tá legal, sim, esse é o sexto evento que eu participo, desde o primeiro eu tô sempre presente, o espaço aqui é muito bonito, e essa vez superou todas elas, tá demais a festa, vale a pena comparecer. E o que você tá mais gostando, o que tá mais chamando atenção hoje? Aqui em Santa Maria o que chama atenção é a família Palmeiras Vasco. Aqui todo mundo é bem unido, é bem família mesmo, então é muito bom o evento da Palmeiras Vasco. Hoje deixei esse repórter aqui fazer o meu lugar, a minha reportagem. Fiquei muito feliz, mas olha o pai dele, vamos precisar o pai dele. Fala aí, quem é essa fera, pô? Oi, eu sou o Piero, esse é meu filho, Pedro Henrique, né, vai fazer 14 anos. Qual cidade? Santa Maria, estamos aqui de Santa Maria de Getibá, e assim, há 14 anos que eu venho plantando uma semente que hoje ele colheu. E o sonho dele de ser um jornalista esportivo fez ele estar aqui hoje. Hoje ele me conheceu, eu dei essa oportunidade. Essa oportunidade a você lá, a toda a equipe aqui do Giro Esportivo, de estar realizando um pequeno sonho dele, de, na festa do Vasco, estar realizando um pouco o sonho de ser um repórter. Parabéns a esse filhão. Obrigado aí, Deus abençoe ele, a minha outra filha, a minha esposa. Um abraço.